Bom dia, galera! Tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, sou um ferrinho estudante da ciência nutricional, da saúde, do estilo de vida. Já li vários livros, estudos científicos, participei de vários cursos, conferências online, aulas com os principais profissionais de saúde do Brasil e do mundo. Ainda participo, né, até porque eu estudo diariamente, horas por dia, pra realmente trazer um conteúdo com cada vez mais qualidade, mais embasamento científico e que se a pessoa colocar em prática, realmente vai colher os frutos, os benefícios, os resultados pra saúde, pra uma qualidade de vida de excelência. E hoje, como vocês puderam ver pelo título do vídeo, estarei comentando sobre gordura no fígado. É uma síndrome, uma doença que está aumentando cada vez mais. Geralmente, 30% da população brasileira tem essa doença, né, de esteatose hepática, essencialmente não alcoólica, até o século passado, em torno de 1970. Geralmente, a extrema maioria dos casos era apenas por quem bebia bebida alcoólica. E atualmente, cada vez mais vem crescendo, inclusive, a esteatose hepática não alcoólica até ultrapassou os casos das pessoas que têm por causa da bebida alcoólica, devido à alimentação totalmente industrializada, processada, prejudicial e inflamatória que tem nos dias atuais. É a principal causa de gordura no fígado. É absolutamente prevenível. Depois que a pessoa tem, é absolutamente reversível. A esteatose hepática, ou gordura no fígado, ou gordura hepática, ela é dividida em níveis, né, tem nível 1, estágio 1, nível 2, 3 e 4. Depois disso, passa para cirrose e, consequentemente, carcinoma, que é câncer de fígado. Até o nível 3, é absolutamente reversível. Depois do nível 4, se a pessoa tem que realmente mudar radicalmente para poder reverter, e aí de cirrose em diante, é orar a Deus e pedir o menos pior, né? Porque, realmente, é prejudicial. E, infelizmente, as doenças hepáticas, de forma geral, elas são muito silenciosas. Você pode fazer as enzimas hepáticas, que é TGO, TGP, GamaGT, que são os principais exames, e, quando eles se dão alterados, é porque já está há um tempo o fígado sofrendo e já tendo consequências da saúde hepática, da saúde do fígado. Raramente, quando começa um problema, já dá alterado. As enzimas hepáticas demoram para se alterar e esse é o problema, porque é uma doença que vai causando silêncio. Geralmente, as gorduras hepáticas, as esteatoses hepáticas, são diagnosticadas por um aumento da GamaGT, até porque o TGO e o TGP demoram mais tempo para se alterar. E, depois do GamaGT alterado, o médico desconfia e pede uma ultrassom abdominal, o qual é onde realmente vai detectar gordura no fígado. E aí, por isso que detecta por nível 1, 2, 3 ou 4. Absolutamente, é por excesso de carboidratos refinados. Isso porque, quando nos alimentamos, ocorre a digestão lá no estômago e nos intestinos, a separação dos alimentos, e ocorre aí que o fígado e a vesícula libiar libera os sais libiares para absorver as gorduras boas da alimentação, embora, querendo ou não, com a alimentação prejudicial que tem, as pessoas comem, em sua maioria, gorduras ruins e prejudiciais. Por isso, cada vez mais, aumenta não só doenças cardiovasculares, mas a própria gordura no fígado e várias outras. Enfim, e aí o fígado tem um processo de metabolizar essas gorduras, os carboidratos e até as proteínas. E acontece que a gordura no fígado acontece não por excesso de gordura, mas pelo excesso de carboidrato. Isso porque, geralmente, as gorduras têm um passe livre no fígado, eles são metabolizados mais sabidamente e de forma mais simples, enquanto os carboidratos são metabolizados, absorvidos, e aí o fígado tem um nível máximo de glicogênio, que é o acúmulo de carboidratos, é essencial para a pessoa manter os seus níveis ideais de glicemia no sangue. E depois de também produzir esse glicogênio hepático, o glicogênio muscular, que é aquele específico para a pessoa utilizar nas atividades físicas e tudo mais, se a pessoa continua comendo carboidrato, que é absolutamente comum nos dias de hoje, por não praticar atividade física, para gastar esse glicogênio, vai se acumulando, 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 até chegar ao ponto de ter gordura hepática, que no caso não é por acúmulo e nem por excesso de gordura, mas por acúmulo e excesso de carboidratos. Geralmente, não é de uma batata doce, não é de um vegetal, de uma abobrinha, de algum outro legume, que a pessoa tem excesso de carboidrato. Por mais batata doce, mandioca ou arroz que ela come, se ela tem um metabolismo saudável, embora depois que o metabolismo é prejudicial, qualquer porcentagem de carboidrato, seja mesmo de um carboidrato saudável, como batata doce, mandioca ou até o próprio arroz, que apesar de ser mais simples, mas ainda não é um alimento prejudicial, vai se tornar prejudicial para esse tipo de metabolismo que já está prejudicado. Mas geralmente é causado pelo excesso de refrigerantes, sorvetes, óleos vegetais industrializados, frituras, gorduras processadas, industrializadas, e vários outros alimentos que são, sabidamente, prejudiciais, inflamatórios, mas que as pessoas continuam comendo e aumentando cada vez mais o seu consumo de forma regular, e que não é surpresa para quem estuda sobre isso, o porquê das doenças crônicas e sistêmicas, inflamatórias, sendo a gordura no fio, e uma delas, de problemas metabólicos também, estão aumentando cada vez mais. E para você reverter esse quadro, ou para você prevenir esse quadro, basta você ter uma alimentação natural de verdade, com alimentos saudáveis, uma prática regular de atividade física, que 99% está absolutamente assegurado que você nunca vai ter esse problema de saúde. E se você tem, também está absolutamente 99% seguro que você vai conseguir reverter, caso você tenha até o nível 3. Claro que, dependendo do acordo com o nível, com o empenho que você colocar no seu dia a dia, com o nível de alimentação saudável, com o nível de atividade física, não necessariamente excessos de nenhum dos dois, você vai conseguir reverter mais rápido, ou demorar um pouco mais, mas você consegue reverter. Há inúmeros casos, inúmeros casos de pessoas que conseguem reverter, inclusive minha mãe, após poucas mudanças alimentares, ela já teve melhoras nas enzimas hepáticas, TJ, TGP, GamaGT, na creatinina, ureca, dos marcadores renais, enfim, qualquer mudança que você faz em direção à saúde já é bem-vinda, mas quando você já tem o problema instalado, você precisa de um pouco mais de empenho, de ser um pouco mais radical nos seus hábitos alimentares e de estilo de vida em geral. Mas basicamente é isso, a gordura no frio é causada por um excesso de carboidratos refinados, processados, industrializados, farináceos, massas, pizzas, enfim, alimentos inflamatórios em geral. Basta você eliminar e substituir por alimentos saudáveis e naturais. Não necessariamente você precisa eliminar para o resto da vida, mas se você, direcionados apenas para ocasiões essenciais e especiais, como casamentos, aniversários, visitar alguém, alguma viagem específica, absolutamente tranquilo, seu corpo consegue lidar tranquilamente com isso. Agora, todo dia, e não só todo dia, mas duas, três, quatro, cinco, seis vezes por dia, café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, ceia, ou até mais, dependendo da pessoa, fica absolutamente inviável. O seu corpo acumulando, acumulando ali glicogênio, e você não gastando, e aí vai acumulando, acumulando, até que se chega nessa ocasião. Mas basicamente é isso, se você colocar isso em prática, por um tempo aí, dependendo da sua gravidade, do seu nível dessa doença, do nível 1, nível 3 aí, de três meses a dois anos, com empenho, deixando para ocasiões especiais esses tipos de alimentos, você com certeza obterá uma transformação na sua saúde, não só revertendo esse quadro de gordura hepática, de esteastose hepática não alcoólica, mas também melhorando a sua saúde em inúmeros e inúmeros aspectos. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like, se não gostou, dá o dislike também para eu saber, comenta o que você não gostou para eu poder estar melhorando, dá sugestões de temas para eu abordar aqui em vídeos futuros, para poder também contribuir com você e com as outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, se você tem gordura no fígado, eu acredito que tem ajudado, se você colocar em prática, vai ajudar ainda mais, porque o conhecimento aplicado é muito melhor do que só o conhecimento, e com certeza você obterá uma transformação na sua vida. E compartilhando com as pessoas à sua volta, com alguma outra pessoa que você conhece, que tem esse problema de saúde, você pode estar literalmente salvando a vida dela, já que a gordura no fígado está absolutamente ligada a vários outros problemas de síndrome metabólica, aumentando consideravelmente risco de doença cardiovascular, de doenças neurológicas, psicoemocionais, problemas de gastrointestinais e vários outros sistemas metabólicos do corpo. Beleza? Então compartilhe esse vídeo para ajudar as pessoas à sua volta, você mesmo empenhando e colocando em prática essas dicas alimentares de atividade física, dormindo, procurando dormir bem, e com certeza a sua transformação está a caminho. Beleza? Sucesso para todos nós, uma saúde de excelência para todos nós e até o próximo vídeo. Falou! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada